Por que a polícia tá procurando o Adriano como se ele fosse um criminoso? Esconder um segredo é um grande desafio. O nome verdadeiro do Franco Santoro é Eduardo Juarez Cruz. Mas esconder o passado. Quem é Rebeca Sanches? É quase impossível. Também achei silêncio. Está abordado com as iniciais da minha mãe. Nesta terça, seis e quinze da tarde. Rebeca Sanches? Aham. Amanhã é para sempre.